Doutor, e em relação, vamos falar um assunto que a gente até comentou antes de começar o programa, que eu acho legal falar, em relação ao porte de arma, que é um assunto que vai ficar em alta por um bom tempo, né? Então, é uma coisa que também as pessoas confundem muito, né? O porte de arma. Quem expede o porte de arma é a Polícia Federal. Então, hoje, nós tivemos aí um alongamento da legislação em relação aos CACs. Mas o que é o CAC? É o colecionador ou o atirador esportivo. Então, quando ele adquire uma arma, ele tem duas finalidades possíveis. Ou é colecionar, ou... Hipoclube e hipoclube. Isso. Percebam o seguinte, que nenhuma dessas finalidades é a autodefesa. Porque se você quer se defender com uma arma, ainda que você não tenha o porte, você pode ter a posse. Mas a posse também, a aquisição da arma, por exemplo, para você ter dentro da sua residência, você vai pedir autorização para a Polícia Federal. O CAC já é com o Exército. Porque é questão de colecionador. É questão de atirador esportivo. E armazenamento também, né? E o que as pessoas acabaram confundindo? E, infelizmente, talvez a lei tenha contribuído para isso. O CAC, ele começou a comprar a arma como se fosse para a sua autodefesa. É. Esse é o entendimento que passa. Sim. E já fui cumprir mandados de busca e apreensão em várias casas, onde o CAC veio me abordar, me abordar, me receber com a arma na mão. Porque a gente, obviamente, quando a gente vai bater ali, ele não fala aqui, né? Não vem com o sirene ligar aquela coisa para chegar... Com a arma na mão. Mas tinha com o carro da polícia. Com o carro da polícia. Mas eu tenho que ter... Com a arma na mão ali. Já tomam na orelha. Então, tem esse perigo, inclusive, né? Mas por quê? Porque na concepção dele, aquilo é para a autodefesa. E não é. A arma do CAC, ela deve ficar dentro de um cofre, inclusive. Sim. Enquanto ele não estiver no treinamento, né? No deslocamento. Isso. E a lei permitiu que ele pudesse trazer consigo a arma no trajeto entre a casa dele e o local onde ele vai praticar o tiro esportivo. Só. E aí, no Brasil é fogo, né? As pessoas acabam deturpando a lei. E o que, infelizmente, muitos clubes de tiro que não são idôneos começaram a fazer? Começaram a dizer que eles ficam abertos 24 horas por dia. Para facilitar esse tráfego. E o CAC, por consequência, também orientado por despachantes e outras pessoas também mal intencionadas, começaram a se cadastrar em vários clubes de tiro. Porque, na ideia deles, pô, onde quer que eu seja abordado em poder da arma, eu estou a caminho do... Mas no Brasil hoje, se eu quiser ter um porte de arma, tem essa possibilidade ou não? Sim, claro que tem. Claro que tem e sempre teve. O Estatuto do Desarmamento, ele teve um dos seus artigos, ele deu à sociedade a possibilidade de escolher se nós íamos proibir a comercialização de armas de fogo ou não. E isso foi o referendo, na verdade, porque a lei já estava pronta, a gente foi consultado, nós fomos consultados depois. E a população falou, não, não queremos a proibição. Então, no Brasil nunca foi proibida a comercialização de armas e munições. Mas é verdade que a Polícia Federal, e vejam, a Polícia Federal, diante de seus critérios técnicos, diante da autonomia que cada delegado de polícia tem, tinha um rigor na análise da necessidade em você ter ou não uma arma de fogo. E ainda tem. Mas se ele se demonstrar da necessidade, você vai ter o porte. Você vai ter tanto a posse quanto o porte. Agora, ah, mas é difícil. Mas, ao meu ver, tem que ser difícil. Não, tem que ser. O porte é o porte, porque não é pra qualquer pessoa. Não é? Não, o porte, eu concordo, eu acho que sim. Eu acho isso. O porte tem que ser bem criterioso mesmo. Sim. Agora, a posse, eu acho que existe, todos os critérios que devem ser cumpridos, mas a posse é isso. Não é você. Você tem a posse, então você deixa dentro da sua casa e sai. Mas eu acho que até a posse tem que ser mais rigorosa. Sim, pra evitar. Foi muito facilitado. Porque é o que a gente, com alguns amigos, eu estaria debatendo. A pessoa que compra, através desse mecanismo, pra defesa pessoal, cara, eu tenho medo de bater no retrovisor de um cara desse, cara. E, de repente, o cara sair ali por um simples retrovisor. É um poder muito grande. E hoje, vem acontecendo com muita frequência. A gente iniciou o papo aqui, falando sobre intolerância e atividade das pessoas. E é um poder muito grande, né? Muito grande, muito grande. É um poder absurdo, só... Sim. E como a gente vê casos, que a gente vai falar, mas o policial preparado. E, às vezes, o policial preparado acontece, né? Sim, sim. De ter um revés ali. Então, imagina pra gente, que no calor da situação, você, com tudo, adrenalina a mil e tal, não sei o que. Como você gerencia tudo isso? Não, eu tenho amigos que... Pra tomar uma atitude. Que eles são a favor, mas eles não têm coragem de... Eles falam, cara, eu não posso ter um negócio desse, porque eu acho que eu não tenho psicológico pra ter. E é legal o cara também ter essa consciência, né? Sim. É legal. E outra, a arma foi feita pra matar. Por que eu preciso de armas, né? Eu acho que o monopólio da força tem que ser do Estado, pra que ele use de forma legítima. E aí volta aquela ideia de canalizar, muitas vezes, pelo menos no meu sentir, as nossas energias pro alvo errado. Porque as pessoas falam assim, ah, mas o Estado não protege, então eu quero ter arma. Não, mas então você tem que exigir do Estado a sua proteção. Pô, não, eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, é isso que eu tô querendo? Sabe? Porque o Estado não me protege, então eu tenho que me proteger. Não, eu tenho que cobrar. E aí vai esse senso de coletividade, de sociedade. A polícia não tá passando na frente da minha casa, então eu tenho que ter uma arma. Não, a polícia tem que passar na frente da sua casa. É o contrário. A polícia tem que te proteger. E aí justamente vai de encontro com o que o doutor iniciou aqui falando, sobre a valorização das instituições. E quando a gente fala valorização, não é só questão financeira, que eu acho que deve ser também, mas sim questão de recursos, de equipamento, de tudo, de armamento, em todos os sentidos. Se você perguntar quais são as áreas que os profissionais devem ser valorizados, todo mundo vai falar, todos os políticos vão falar, educação, saúde e segurança. Os três, os três lados. Porra, mas pega aí. Professor é bem valorizado? Não. E pela sociedade, hein? Hoje estão até quase criminalizando o professor. Professor, né? Pô, o que é isso? Não é? A segurança é valorizado? Não. E não é valorizado nem pela sociedade. É saúde. E saúde? Porra. Nem se falha. A gente tem o sistema de saúde, o pessoal deve privatizar e acha não lindo. Parece meio romântico falar isso, mas, pô, a gente precisa, enquanto sociedade, fazer uma autocrítica e, pô... E saber que a gente tem parte disso também, né? Sim. Não só escolher representantes pra fazer o que a gente deveria fazer. E não adianta falar assim, ah, mas é culpa do Estado. Quem é o Estado? O Estado tem pele? O Estado só no nosso. Perfeito. Não é? Uma dúvida que eu queria tirar é em relação aos CACs mesmo. Vamos falar aqui de Itabaterra. que chegou a ter algum incidente com o CAC. Vários, vários. Vários foram presos. Não, ele chegou, tipo assim, de atirar em alguém, assim, chegou a acontecer ou não. De atirar. Vamos usar pra fazer coisa errada. Sim, sim, sim. Você sabe o que... Sabe o que... Assalto, assim. É legal a gente saber isso. Pô, tem muito. Esse que foi o grande problema também. Por exemplo, suponhamos que um determinado indivíduo ele tem antecedentes criminais que não viabilizariam ele a ser CAC. Porque tem um monte de passagem. O que ele faz? Ele pega o nome da esposa, da companheira ou de um irmão que é hedônio, que não tem nenhuma passagem e essa pessoa se torna CAC. Isso acontece com muita frequência. E daí quem é que usa aquela arma pra fazer coisas ilícitas? Ele. Isso. E aconteceu e a gente consegue demonstrar isso porque muitas vezes as pessoas não residem sequer no mesmo local. E a arma tá onde? Tá com o irmão, tá com... Então acontece com muita frequência isso. Ah, muito louco. Uma pessoa pode, sei, deixar uma outra pessoa pra dar uma vez e a pessoa nem sabe o nome. Não, mas ela sabe. Não, eu digo assim. Por que ela vai tirar o... Ah, eu não quero. Não, eu digo assim. Às vezes a pessoa, que eu estou falando, às vezes assim, beleza, nós dois, eu posso pegar o seu documento e ir lá levar e você nem tá sabendo que você é CAC. Mas eu digo... Não, não, não tem como. Isso não tem como. É, isso é mais difícil. Isso é mais... Isso tem que passar pelo psicotec. Sim. Você tem que ir... Então tava sendo conivente. Não, a pessoa é conivente. Conivente, conivente. É, porque eu tava vendo uma realidade. Depois de falar disso, foi no Fantástico até mesmo. E que teve um... Não, praudar, você pode praudar. Porque... Ah, sim, é. É, tinha muitos caras. Os caras eram ex-presidiários e tudo mais. E os caras tinham... Ó, nós tivemos... Por esse volume, acredito que seja, tá? Não tô afirmando, mas acredito que seja. Mas por esse volume, essa enxurrada de CACs que acabaram se cadastrando, também pegamos vários casos em que as pessoas tinham antecedentes criminais e mesmo assim conseguiram se cadastrar como CAC. É, mas aí é... É a corrupção, né? Não, e aí... Eu acho que não. Talvez não. Porque os critérios para a aferição da idoneidade eram critérios objetivos. Assim, eu acho que era documento, sabe? Não tinha uma entrevista, não tinha uma investigação social. Se apresentou esses documentos... Mas tem que apresentar seu antecedente. Então, mas às vezes a pessoa, por exemplo, tem um antecedente num outro estado ou ela tem vários processos em trâmite por crimes muito graves, mas não tem nenhuma condenação. Entendeu? Não, não é isso daí. Então, e aí entra mais uma vez o que a gente estava falando, né? Na questão do social. Isso não precisava acontecer se a gente tivesse a consciência e a ciência de que eu não posso, eu não vou fazer. Então, né? O comportamento... Olha como falta... E olha como falta informação e às vezes os argumentos são muito rasos no sentido de ah, mas tem que ter sim. Porque imagina só uma pessoa que mora na zona rural. Eu já vi muitos falarem isso. Eu falo assim, olha, mas esse ele sempre pôde ter arma na modalidade caçador. Sempre pôde. Não é agora. Entendeu? Então, as pessoas às vezes se apegam numa coisinha para justificar o todo, né? Entendi. Tchau, tchau.